Olá, gestor do Tribunal da Cidadania! Queremos deixar a Corte cada vez mais inclusiva. Por isso, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ elaborou dicas para facilitar o seu relacionamento com os servidores e colaboradores com deficiência que trabalham no Tribunal. São estratégias e técnicas simples, focadas no respeito e na boa convivência, que vão deixar o ambiente da sua unidade ainda melhor. A dica de hoje é sobre a bengala usada pela pessoa cega. Você sabia que existem diferentes cores para indicar o grau de deficiência das pessoas que têm cegueira ou algum tipo de limitação visual? A bengala branca identifica pessoas que têm cegueira total. Algumas são até capazes de enxergar vultos ou luzes, mas são incapazes de identificar pessoas e objetos. A bengala de cor verde sinaliza pessoas com baixa visão, ou seja, aquelas capazes de identificar pessoas e objetos somente a uma certa distância. Já a bengala vermelha transmite a informação de que a pessoa, além de cega, é surda. Esse sistema de cores, apesar de padrão, não é obrigatório. Por isso, é muito comum pessoas com diversos tipos de deficiência visual utilizarem apenas a bengala branca. Por isso, é sempre bom conversar com a pessoa que está na sua frente para saber a melhor maneira de proceder em cada caso. Ah, e não se esqueça, por maior que seja a deficiência, a sua interação é sempre com uma pessoa. Para conhecer os direitos e deveres da pessoa com deficiência, acesse por meio desse QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela a cartilha elaborada pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Faça a sua parte e motive a sua equipe de trabalho. Vamos construir juntos um STJ para todos. É isso aí, Elinaldo. Vamos? Vamos! Legenda Adriana Zanotto